Alfabeto móvel, que atividades eu posso promover, como é que eu posso explorar esse material, esse recurso que é tão rico para as nossas crianças em alfabetização. É isso que eu vim falar com você, com uma série de sugestão de atividades aqui para você trabalhar com esse alfabeto móvel. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo uma série de links com materiais muito bacanas para alfabetizar, atividades muito lúdicas e um curso super especial onde a gente tem cada habilidade de alfabetização da BNCC, todas com atividade lúdica e escrita, com os códigos, tudo certinho para você trabalhar o lúdico constantemente na sua sala e o registro do que foi aprendido para as suas crianças consolidarem as habilidades que são desejadas. Bom, se eu ficar falando tudo que tem no curso, a gente nem vai para o nosso assunto de tanta coisa bacana, então vamos aqui às nossas atividades. Primeira, joga no chão e deixa a criança formar livremente, Ludmila, isso é atividade? Sim, isso é atividade, tá? Coloca ali no chão, deixa as crianças formarem livremente. A princípio, elas vão formar os próprios nomes, os nomes dos familiares, palavras de uso frequente que elas memorizaram. Gato, toda criança escreve gato com alfabeto móvel, tá? E aí elas vão formando essas palavras a princípio e à medida que uma criança vê a outra criança formar palavras, ela vai se sentindo estimulada a fazer também. Pode acontecer, professora, e a gente fica super apavorada, já aconteceu comigo, de quando as crianças, você apresenta lá no comecinho do ano para as crianças o alfabeto móvel, coloca ali no chão e deixa brincar livremente, elas nem formarem palavras. Faz castelinho, faz trenzinho, minhoquinha, brinca como se fossem toquinhos. E aí você vai estimular, você vai formar palavras, senta ali com elas e formem, vamos ver se alguém consegue ler, e olha o nome de quem que eu formei, para que elas se sintam estimuladas a fazerem também palavras. Vale prêmio? Vale prêmio. Quem formar mais palavras vai ganhar um clipes que a professora decorou para marcar o recadinho da agenda? Sei lá, a sua criatividade. Então, formar livremente é a primeira atividade, mas é claro que não é a única, você não veio aqui ver a professora sugerir só isso, né? Então, número dois, proponha trocas de letras. Isso ajuda a desenvolver uma consciência fonológica, isso ajuda a perceber muita coisa importante para o processo de alfabetização. Então, a criança formou gato. Ela formou gato porque é uma palavra que ela tem memorizada, uma palavra de uso frequente, é uma palavra que ela já viu em parlenda, que ela já viu em cantiga, que os pais, os avós, ah, vamos escrever gato, escreve gato, né? Aí você propõe, e se eu tirar o G do gato e colocar um P? Vamos descobrir que é que forma? E se eu tirar aqui do pato que a gente formou, tirar as vogais, trocar as vogais, que isso é pote? Colocar um O, colocar um E, o que é que formou? Ah, virou pote? E se eu trocar o P por um B? Ah, virou bote, o que é bote? E assim a gente vai desenvolvendo, né, essa consciência, essa percepção de que cada letra tem um som, que cada letra faz diferença na palavra. Então, a segunda atividade, trocar letras dessas palavras que foram formadas, veja bem, a escrita é um sistema alfabético de representação dos sons da fala. Quando a criança forma uma palavra que ela aprendeu por memorização, uma palavra de uso frequente, ela não necessariamente está percebendo esse sistema de representações. Quando você começa a trocar letras, você vai dando a dica para a criança. Número 3. Sabe quando a criança está pré-silábica? E aí ela vai formar ali, né, as... Não, pré-silábica não, desculpa, silábica. E aí ela vai começar a representar a sílaba com uma vogal. Por exemplo, se ela pensa, Lu, Di, Mi, Lá. Aí eu vou colocar um U, eu vou colocar um I e eu vou colocar um A. Só que aí, ela não formou Ludmilla, né? Então, nesse momento de atividade, não é o momento para você deixar a criança brincando lá no chão, como se fosse um Lego. E corrigir atividade não, é o momento de estar andando com as crianças ali. E o alfabeto móvel, ele tem uma propriedade de ser material, de ser objeto. Então, você não vai apagar o que a criança escreveu, não está errado, né? Não tem essa frustração de apagar, de manchar o caderno. Então, você pode fazer intervenções. Olha só o que que você formou aqui. Ai, formei Ludmilla. Ah, então vamos ler. Que letra que é essa? U, I, S, I, I, S, A. Tá assim, U, I, A. U, preciso de outra letra para formar Lu. Vamos procurar qual que é? Aí, já tem coleguinha dando palpite, né? Lu, Lu de Lua. É o L, é igual Luana. É não sei o quê. Então, vamos colocar o Lu. Agora ficou Lu, I, A. Esse I para virar de. Ah, vamos colocar a letra D. Não sei. Vamos dar uma dica. Vamos perguntar para o colega. Vamos pedir ajuda. Lu, de, é Lu, de, A, Lu, de, Lá. Não. Tá faltando outro I. Lu, de, I, não. Tá faltando. E aí, a gente vai fazendo essas intervenções. Vai andando nos grupinhos. Vai andando entre as crianças. Vai estimulando elas a lerem aquilo que elas tentaram formar. E fazendo intervenções. Isso ajuda muito a pular para a próxima etapa. Sobrepor palavras para tirar palavras. Então, por exemplo, escola. Vamos formar cola. Olha a escola. Cola está dentro de escola. Então, sobrepor as palavras sapato. Olha, tem pato dentro de sapato. Vamos formar, né? A gente forma sapato. Forma pato. Olha, tem o pato dentro do sapato. Tem a cola dentro da escola. Essa formação, né? E aí, se você formou mais para lá ou mais para cá. Você tem a possibilidade. Aquela mobilidade. De chegar a palavrinha para cá. E comparar bem direitinho. Uma embaixo da outra. Letra por letra. Fica bem bacana de achar. Fica bem bacana de fazer com as crianças. Com esse material. Com o alfabeto móvel. Separação silábica. Quando a gente faz a separação silábica oralmente. A criança desenvolve uma consciência que ela precisa para se alfabetizar. E quando a gente vai passar para a separação escrita. Às vezes a criança se confunde um pouco. Então, introduzir essa separação silábica lá no alfabeto móvel. É bacana também. Então, se ela escreveu porta. Aí, ela fez o P e o O. O R e o T. E o A no final. Para você chegar o R para cá e falar. Olha, era porta. Tá. Aqui ficou pó. A. Então, vamos fazer. Por. O R veio para cá. O T veio para cá. Sabe aquela frustração de ter que ficar apagando? De ter que ficar manchando o caderno? Quando você introduz aqui com o alfabeto móvel. Fica mais fácil para a criança. Evita essa frustração. Quando ela for fazer no caderno. Ela já tem uma noção do que será feito. Maiúsculas e minúsculas. Alguns alfabetos móveis. Tem. Em uma face a letra maiúscula. Em outra face a letra minúscula. Então. Quando a gente. A gente alfabetiza em letra maiúscula. Mas a gente precisa apresentar a letra minúscula. Para que a criança seja capaz de ler jornais. E aí. A gente vai. Introduzir para a criança a letra minúscula. Como que a gente pode fazer? Formou a palavrinha minúscula. Vamos olhar lá no alfabeto da sala de aula. E quando ela não souber. Ela dá uma coladinha. Ela dá uma viradinha. Para escrever em maiúscula. A palavra. Conseguir ler a palavra também. Então. A transição de maiúscula para minúscula. Número sete. Jogos. Jogos de trocar letras. Quem é que consegue? Ó. Todo mundo forma a palavra bola. Agora. Trocando a letra de um em um. Quem é que consegue formar mais palavras? Bola. Tirei o B. Pus o C. Viro cola. Tirei o L. E pus o T. Viro cota. E aí. Como que você consegue evoluir isso daí? Sempre tirando só uma letra. O que é que você consegue formar? Também é uma atividade. Que vai ser muito produtiva. Que vai ser muito desafiadora para a sua criança. Ordenar as letras. Né. Então. As letras do alfabeto estão aqui. Eu quero que cada um forme o seu alfabeto. Na ordem alfabética. Igual o alfabeto que está lá em cima na sala. A, B, C, D. Igual a gente recita aqui na sala. Então. Formar o alfabeto. Outra versão. Formar o alfabeto. Só que na vertical. Coloca o alfabeto na vertical. Em ordem alfabética. E agora. Para cada letra. A gente vai formar uma palavra. Olha. Formamos uma lista de palavras em ordem alfabética. Então. É mais uma possibilidade. Formar palavras em ordem alfabética. Acabei de falar. Então. Formar as palavras em ordem alfabética. Perceber as palavras em ordem alfabética. Colocar os nomes dos colegas em ordem alfabética. Ordenando o alfabeto na vertical. É claro. Que se for o nome dos colegas. Algumas letras não vão aparecer. E outras vão se repetir. Mas. Mantendo a ordem alfabética. Eu espero que com todas essas atividades. Seus alunos manipulem muito o alfabeto móvel. E aprendam com muita alegria. Com muita ludicidade. Se você gostou do vídeo. É muito importante para o canal. Que você deixe seu joinha. Coloca aqui nos comentários. O que é que você quer ver por aqui. O que é que você acha. Se você tem alguma dúvida. Um grande beijo. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.